Música Deputados que compõem a bancada do Oeste se reuniram no Parlamento para tratar da estiagem em Santa Catarina que traz sérios prejuízos principalmente às regiões Oeste e Meio Oeste. 168 municípios estão em situação de emergência. O governo anunciou um aporte de recursos de 50 milhões de reais às famílias afetadas por meio do programa emergencial do governo, o Reconstrói SC. 5 mil famílias serão beneficiadas. Até agora, 2.280 propriedades receberam recursos. Os agricultores financiam 10 mil reais e o Estado entra com a contrapartida de 5 mil reais. Na prática, o produtor financia 10 mil e devolve 5 se pagar em dia. Agora os deputados buscam um aumento de recursos para minimizar os impactos provocados pela estiagem. Nós avaliamos esses 50 milhões que foram anunciados ontem pelo governo do Estado apontamos a necessidade de antecipar os 100 milhões do ano que vem para atender aos programas ainda esse ano e também tiramos como uma das demandas sentar com o governador, secretário da Agricultura, IPAGRE e a partir daí construir mais algum programa que possa atender nesse momento os agricultores prevendo situações futuras. Então antecipando alguns investimentos já para prever as situações futuras que acontecerão com a estiagem que deve acontecer também nos próximos anos. O secretário de Estado da Agricultura ressaltou na reunião a preocupação com o sistema de captação, armazenamento e uso da água. Nós estamos com uma força tarefa entre a Secretaria da Agricultura e a Defesa Civil no reconhecimento dos decretos de emergência, dando agilidade. Nós estamos com um programa de reservação e proteção de fonte aberto, fazendo os projetos. Já atendemos 2.280 propriedades rurais que saíram da fila do transporte de água nesse período de estiagem porque fizeram um programa de reservação e proteção de fonte. Nós temos muitas propriedades que ainda precisa chegar ao programa. Por isso nós estamos investindo, como investimos o ano passado, 100 milhões de reais, mais 100 milhões já estão garantidos para esse ano. E a bancada do S e o governo do Estado estamos dialogando junto com a Secretaria da Agricultura, a Fazenda e a Casa Civil para aportarmos ainda mais recursos a este programa, dado a demanda e a procura que os produtores têm feito junto aos escritórios municipais da IPAGRE. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maci Sopelsa, ressaltou na reunião a importância do sistema de reservatório de água. Eu acredito que a gente vai ter um encaminhamento, podendo construir uma parceria com os municípios, acho que deve se envolver o setor produtivo, também as nossas agroindústrias, o agronegócio, os produtores, o governo do Estado e a gente trabalhar, de fato, num programa forte de reserva d'água, de conservação d'água, podendo fazer com que o produtor não venha a cada estiagem sofrer essa dificuldade da falta desse líquido. E também as prefeituras possam estar menos exigidas nesse momento com transporte de água, de caminhão e coisas. Então, aquilo que a bancada do Oeste está propondo aqui, acho que nós vamos estar no caminho certo, vamos ter a sensibilidade do governo e a gente vai realmente consolidar um programa que precisa ser feito.